Fala família, mas o Sepulveda responde e eu recebi uma pergunta muito interessante do Adriano Nogueira de Sá. Uma pergunta que eu acho que sempre tem um aí interessado em fazer uma viagem longa com uma moto de baixa cilindrada, assim como minha querida Caterine Faiseli, que agora ela tá lá na Colômbia, teve neném, agora ela é mamãe, tá casada, tá com a neném, tá super feliz, fez a sua aventura aqui na América do Sul, eu acho que ela ainda tem um sonho aí de fazer o restante do mundo, mas agora ela é mamãe, ela tem uma bebê, uma menina linda e pra quem gosta aí da história da Caterine, tem o vídeo dela, tá aqui ó, pra vocês saberem quem é Caterine Faiseli, ela colocou, ela rodou aí com uma Krypton, acho que 100 cilindrados, 110, sei lá, ela rodou a América do Sul toda sozinha, galera, com a Krypton, sozinha, solo, e ela enfrentou aí todos os perrengues aí de você rodar com uma moto de baixa cilindrada, e também as vantagens de você rodar uma moto de baixa cilindrada, então a pergunta do Adriano Nogueira de Sá é exatamente sobre a BIS 2020. E se você tem dúvida, quer mandar uma pergunta aqui pro tio Chico, manda pro falicom, arroba, chicocepulveda.com.br, manda tua pergunta, eu prefiro que mande pelo e-mail, porque eu consigo organizar direitinho, não, eu prefiro que mande por e-mail do que colocar nos comentários, e aí galera, por favor, evitem perguntas no Instagram, eu não consigo responder as perguntas lá do direct, né, não consigo, tá, evitem, evitem perguntas no Instagram, eu só consigo responder comentário aqui nos vídeos, ou e-mail, lá no Instagram, pra mim é impossível, não dá pra eu, tá, rede social, eu fico doido. O Adriano diz o seguinte, fala Chico, tudo bem? Primeiramente gostaria de parabenizar pelos seus vídeos, quando você dá a sua opinião, vejo que você é uma pessoa bem sensata no que fala, bem pragmático quanto aos produtos que temos no mercado. Gostaria de saber sobre a sua opinião de fazer viagens com motos menores, por exemplo, a BIS 125. Sempre tive BIS, e sempre achei que fosse possível fazer grandes percursos com ela. Sei que ela tem uma autonomia pequena, porém com pelo menos dois tanques reservas de 5 litros cada, acho que resolveremos esse problema. Outra dificuldade que vejo é a questão de fazer ultrapassagens, já que ela não oferece uma força de motor quando necessário. Agora, quanto à velocidade de cruzeiro, andar a 90 km por hora, acho que ela faz bem. Claro que em grandes subidas pode cair num pouco. Falo da BIS por ser uma mecânica confiável, barata e não ser visada para roubo. E até mesmo em casos de viagens para outros países. Em caso de paradas por policiais, corruptos, não se exige muita propina, digamos assim. O cara está pensando em tudo, até propina. Pelo fato da moto não ser uma moto grande. Ou seja, ele está dizendo que a moto não chama atenção. Essa moto faz comigo em média de 42 km por litro. Hum, eu achei muito. Muito pouco, né? Podia fazer mais. Agora sobre a Himalaya. Estava vendo vários vídeos seus e notei que você tinha muito interesse em ter a mesma. Pelo fato do patrocínio, você pegou uma outra que eu acho top. Minha dúvida é a seguinte. Uma moto que apresenta vários probleminhas pequenos e que, mesmo sendo resolvidos, dão problemas que não deveriam apresentar em uma moto justamente que vende a resistência, né? Robustez. É o que ele quis dizer. Eu não sei se na sua cidade tem concessionária. Não, aqui em Salvador não tem. Mas se não tiver a solução desses problemas, sempre são... Que sempre é problemático. Eu não entendi isso. E a velocidade de cruzeiro dela, pelo que todos falam, não é nada alta. Exemplo. A 110, 120, ela tem um barulho, consumo e vibração elevados. Desculpe se eu falei alguma coisa errada, mas eu por ser leigo nessa área procuro buscar muitas informações. Desde já, obrigado, grande abraço. Se você responder o vídeo, me avisa pra ir acompanhando. Até. Adriano Nogueira de Saco. Corre pra ver esse vídeo, né, Adriano? Seguinte, deixa eu responder logo em relação à Himalaya. Eu sei que muita gente vai falar assim. Pô, o cara tá falando de novo de Himalaya. Mas isso aqui é pergunta de inscritos, ôha. Beleza? Eu tô respondendo a inscrita. Enquanto os inscritos perguntarem, eu tô respondendo. Tô respondendo. Bom, a Himalaya, cara, tá dando vários problemas, várias tretas. Eu queria, assim, ainda quero em Himalaya, mas assim, eu tô na dúvida. Porque vai que acontece alguma coisa, a garantia não cobre. Eu tô aqui em Salvador, não tem, por enquanto, concessionária. E eu vejo um monte de gente que compra a moto com o lugar, com concessionária, e ainda tem problema. Então, eu não sei, cara. Realmente, a moto, ela vende uma robustez que ela não tem. Enfim, tem um monte de vídeo aqui que eu tô falando dela, falando bem, falando mal. Tem as tretas aí dos vídeos, das lives. Enfim, é só você acompanhar que você vai estar sempre vendo aqui, eu abusando, pirraçando o pessoal da Royal Infidus. Fã bobões da Royal Infidus. A marca não, porque a marca não tá nem aí. Nem aí pra mim, nem pra ninguém. Né? Mas, os fã bobões ficam, ó, tiririca da vida. Sobre a B125. Eu não vejo problema nenhum em você viajar, fazer uma viagem longa, de qualquer tipo de moto. Cara, é o seguinte. Você pode fazer a viagem com qualquer tipo de motocicleta a combustão. Quando a gente fala de moto elétrica, já fica mais difícil. Por isso que eu tô falando moto a combustão. Não importa. Já vi relatos aí de povo viajando transamazônica de Pop 110, de Pop 100. Viajando de crossa pelo mundo. Pelo menos América Latina subindo. Enfim. Gente viajando de... A Caterine, ela viajou de Krypton, que é uma Cube também. Assim como a B125, de 110 cilindradas. Gente viajando de CG, que foi até o Alasca. A CG quebrou vários momentos, né? Não foi sozinha, não. Porque a CG não aguenta, não. Então, quebrou, fez um monte de coisa. Depois conseguiu chegar lá no Alasca. Tem gente que fica vendendo aí que a CG chegou no Alasca direto. Não, ela fez retífica no meio do caminho. E, assim, não vejo problema nenhum de você viajar com uma B125, tá? Agora, você tem que respeitar o limite da moto. O limite da moto e o seu limite. Como você tá bem consciente aqui. Ultrapassagens. Muito, muito cuidado, tá? Você não vai conseguir ultrapassar a maioria dos veículos. Então, você vai ter que se colocar sempre à direita. E o maior problema é quando você estiver atrás de caminhões, né? Porque, às vezes, é um saco. Aquela turbulência que o caminhão gera no capacete. É um saco. Quem já viajou de moto e ficou atrás no vácuo aí do caminhão, sabe que cada movimento que o caminhão faz, sua cabeça fica balançando junto. Então, é muito, muito perigoso. Então, tem que ter cuidado redobrado quando você estiver numa pista, numa rodovia com uma motocicleta de tão baixa velocidade. Mas é possível, sim, com muita cautela, muita tranquilidade, paciência. E sabendo que você tem que fazer aí um roteiro muito bem definido por dia. Você vai ter uma média e vai saber aí de acordo com a velocidade que você emprega, a sua resistência. Você vai saber mais ou menos quantos quilômetros você faz por dia. Sabendo disso e se respeitando e respeitando o limite da motocicleta, tudo bem, você vai viajar. Agora, deixa eu fazer algumas observações. Em relação ao tanque extra de combustível, muita atenção na hora de comprar esse tanque. Não é qualquer tanque de combustível que o Brasil, a polícia rodoviária brasileira aceita. Se você ficar rodando aí com o tanque de combustível e os postos também. Se você ficar rodando aí com o tanque de combustível que um posto não aceita, você vai ter problemas. Claro que quando você vai para a estrada, a maioria dos postos aceita. Mas você pode ter problemas com a polícia rodoviária. Então, busque saber um recipiente adequado e próprio para você levar combustível extra. Porque você pode tomar uma multa. Seja aqui no Brasil, seja fora. Então, presta atenção. Faz um estudo legal. Eu não vou dizer aqui porque realmente eu preciso me informar melhor. Eu sei que existem recipientes apropriados. É um plástico apropriado com... Tem umas marcações para dizer que é um plástico que resiste aos... Aos produtos químicos que tem no combustível. Aos solventes, enfim. E que não permita qualquer tipo de incêndio. Que não seja inflamável. Enfim. Que dê segurança a você. Então, esse pode ser um grande problema quando você estiver viajando e ir lá com dois galões à vista. A polícia pode te parar e você pode ter um sério problema de perder esses galões. Então, antes de fazer qualquer viagem, comprar qualquer galão e recipiente de combustível, compre o recipiente adequado. Beleza? Outra coisa. Eu acho a Bisa uma moto realmente interessante. E qualquer moto de baixa cilindrada não chama a atenção de policiais e de ladrões. Enfim. Você está em uma moto pequena lá. A pessoa que olhava ia entender que você está sendo uma pessoa simples fazendo uma aventura. E aí eu dou o exemplo de um youtuber que está fazendo aí uma viagem para o mundo. Ele saiu daqui. Acho que ele saiu do sul. E já está viajando aí, sei lá, há dois, três anos. Eu não lembro o nome dele. Mas é um cabra bem corajoso. Ele é bem rude também. É bem bronco. Ele é bem bronco. Ele é bronco até com os inscritos dele. Mas é um cara muito corajoso. Eu sigo ele. Acho legal. Eu acompanho sempre ele. O canal dele é interessante. Só acho que às vezes ele pega... Tem que ter um jeito meio grosseirão. Ele até passou aqui em Salvador. Alguns inscritos pediram para eu poder fazer uma matéria com ele. Mas ele não quis me encontrar. Ele... Sei lá, o cara é bronco. Ele é bronco mesmo. E o pessoal falou que ele é meio desconfiado. Meio assim. Pô, então... Eu disse, então... Deixa ele seguir o rumo dele. Mas eu acompanho o canal dele. É um cara muito legal. Eu gosto. Eu acompanho. E ele é um cara muito corajoso. E ele tem muita experiência de viagem. Então eu aconselho. Eu tenho certeza que o pessoal vai deixar aqui o nome do canal dele. E vai dizer o nome dele também, que eu não lembro. E assim, assista o canal dele. O cara foi para os Estados Unidos. Ele acampa. O cara... Ele, inclusive, me inspira para poder fazer as viagens acampando. Porque é uma forma barata, prática. Ele também é meio doidão. Porque ele acampa... Quase morreu aí com um urso. Jacaré. O cara acampou na beira de um lago aí que tinha jacaré. O cara é meio doido. Mas ele é... Ele é um cara que é bem referência aí para quem quer fazer a viagem numa motocicleta de baixa cilindrada. Por fim, não vejo problema nenhum, mas tome as devidas precauções, tá? Para você fazer a viagem. Respeite o seu limite e o limite da motocicleta. E aí eu não vejo problema nenhum. Vai lá, vai fundo. Faça o planejamento da sua viagem. Faça o planejamento direitinho. E quando você estiver na jornada, saiba o tempo que você leva com a motocicleta, né? Porque é uma moto que você, no máximo, vai rodar aí a 100 km por ano. Mas é uma moto esgoelando. Dependendo do peso que você leva, vai piorar ainda. Então, respeite também a questão das ultrapassagens. E aí, fora isso, cara. Vai fundo. Realiza o teu sonho. Beleza? Pessoal, deixa o comentário de vocês. Eu quero saber se vocês têm também um desejo de viajar. Eu tenho um desejo. E eu e o Barbosa, a gente vai fazer... A gente ia fazer no ano que vem. A gente mudou alguns planos, né? E a gente estava planejando no ano que vem fazer uma viagem com a moto de baixa cilindrada. Só que com o Coronga, mudou tudo. Essa viagem vai para 2022 ou 2023. A gente está analisando. Porque nós já temos duas viagens programadas fora o extremo sul. Uma seria o extremo norte. Que a gente está pensando em ir. Eu vou logo falar aqui. Barbosa não vai se chatear comigo, não. A gente está pensando em fazer uma viagem para o extremo norte. O extremo sul, nós vamos com as nossas motocicletas. Eu com a Veistron, patrocinada pela Guimarães Moto, Suzuki. E ele com a XT660, patrocinado por ele mesmo. E aí a gente vai para o extremo sul, vamos lá para o Chuí, com possibilidade de irmos para Montevidéu. Só que esse ano a gente não sabe se a gente consegue por causa das barreiras, o Coronga, tudo mais. E provavelmente, se a gente não conseguir esse ano, essa viagem será transferida para 2021. E aí o que acontece? 2022 ou 2023, a gente está planejando fazer o extremo norte. Então, Oiapoque. Com possibilidade de irmos para Guiana. E claro, a gente vai visitar os estados do norte, dar um beijo aí nos queridos inscritos do norte. E aí também passar pelo centro-oeste, a gente está pensando nisso tudo. Mas a grande sacada é que a gente quer ir pela transamazônica de Crosser 150. Pois é, a gente está pensando em ir com uma moto de 150 cilindradas para poder exatamente sentir esse feeling de moto de baixa cilindrada. É uma pegada completamente diferente de uma moto de 650, de mil cilindradas, enfim. É outra experiência. Então, a gente vai ter a experiência de ir para o extremo sul com uma moto de média e alta cilindrada. E ir para o extremo norte com uma moto de baixa cilindrada. Então, acho que vai ser bem interessante. E aí tem, em 2022 ou 2023, a terceira viagem que eu não posso falar. Essa eu não posso falar, mas é para fora do país. É uma viagem show de bola. E também a gente não sabe que moto que a gente vai. Mas a gente está planejando sim ir de Crosser. E ter essa mesma experiência aí que o Adriano quer, que outros youtubers estão fazendo. Inclusive, tem um cara que está viajando aí pela América aí. América do Sul, América do Norte, enfim. Não sei onde é que ele está agora. E ele está de Crosser. Tá bom? Deixa a opinião de você. Já falei demais. Um beijo. Me segue lá no Instagram. Faz aí a figuinha lá nas rifas. Participa. Deixa o joinha. E aproveita para ser membro. Você me ajuda. Eu estou ajudando muita gente, né? E assim, sem retorno. Mas se você quiser me ajudar também, sem retorno. Porque o que eu posso oferecer, sendo membro, para ser bem sincero, são as lives. Mas, poxa, eu faço live para todo mundo. Eu tenho os grupos no WhatsApp para todo mundo. Eu não consigo fazer um grupo fechado só para membros. Então você vai estar me ajudando. Tá bom? Um beijo para vocês. E até amanhã. Tchau.